No estado da Bahia, a empresa baiana de águas e saneamento S anunciou a retificação de seu novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 930 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de agosto de 2022, pelo site do Instituto AOCP, com taxas de R$ 65 a R$ 110. Este edital tem prazo de validade de dois anos a contar da data de homologação do certame. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.